Me ouça também no Spotify e nas outras plataformas digitais. Link tá aqui na descrição. Nada vai ficar assim. Me tornei um assassino e a Night Raid me uniu. Perigosa, carçoeira e forte como um leão. Esse menino da roça já tá na minha mão. Tatsumi acredite, o império não vale nada. Vem com a gente, eu prometo, sua raiva será vingada. Nós lutamos por justiça, mas não seja enganado. Acima de tudo o que fazemos é assassinato. Tô me ar no império, os nojentos vão pagar. Pai a meu força máxima pra te inventar. Me ouça o rugir. Enquanto a capital for podre, não irei desistir. A marca do leão que te toca e some. Nunca vou parar, eu sou o leone. Me ouça o rugir. Enquanto a capital for podre, não irei desistir. A marca do leão que te toca e some. Nunca vou parar, eu sou o leone. E aí? Cê tá com cara de quem tá encrencado? A maninha aqui vai te dar uma força. Cê acha que vai me matar? Cê tá muito enganado. A cada ataque meu corpo é regenerado. Por cada parte minha que alguém cortar. Eu volto bem mais forte, pronta pra atacar. Não mexer comigo, minha luta é selvagem. E com paz de físico eu tenho a vantagem. Ministro, chegou sua hora. Enquanto eu não te matar, me recuso a ir embora. Sou eu que decido quando vou ter meu fim. A cama e adeus, sempre lembrarei de ti. Nada foi em vão, meu dever foi cumprido. E é aqui que eu morro com um sorriso. Me ouçam rugir Enquanto a capital for podre, não irei desistir A marca do leão que te toca e some Nunca vou parar, eu sou o leone Me ouçam rugir Enquanto a capital for podre, não irei desistir A marca do leão que te toca e some Nunca vou parar, eu sou o leone A marca do leão que te toca e some Nunca vou parar, eu sou o leone